Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Rapaziada, hoje um videozinho diferente pra vocês aqui, molecada. Vamos fazer um desafio aqui com uma visita ilustre aqui no canal, mano. Nem acredito que tô conseguindo trazer essa presença aqui pra vocês. Parceiraço, Dedeco, rapaziada. Fala, Dedeco, beleza com você aí, cara? Tranquilo e vamos pra mais um desafio, né, cara? Primeiro desafio foi muito legal e eu tô ansioso pro segundo, hein? Rapaziada, se você não sabe do que ele tá falando, nós fizemos lá no canal dele um desafio do travessão, rapaziada. A gente vai cobrar faltas aqui no PES e a gente tem que acertar o travessão. Travessão valendo três pontos. Se acertar a trave, a gente consegue apenas um pontinho, beleza? Se você não conferiu, corre lá no canal dele, dá uma olhada, porque eu não vou falar pra você o que aconteceu. Se você quiser saber o que aconteceu, você vai ter que ir lá, tá bom? Já aproveita que você tá indo conhecer o canal do Dedeco, já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal, que o canal é top, meu irmão, top pra caramba. Se você não conhece o canal do Dedeco, você tá perdendo tempo. Vai lá e confere, beleza? E aproveita também, já se inscreva aqui no canal, caso você estiver chegando agora. Deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos e se quiser me adicionar nas redes sociais, os links estão na descrição e de vez em quando, ele pipoca aí no canto esquerdo do seu monitor, do seu celular, whatever. Beleza? Bora, Dedecão! Então, partiu e a galera que tá vindo do meu canal, inscreve aí no canal e bota aí a hashtag VimPeloDedeco nos comentários, fechou, rapaziada? Vamos pro vídeo! Então, vamos lá, eu vou começar a primeira aqui, a falta de 16 metros, beleza? Eu vou com o CR7 e ele vai aí com o Neymar Júnior, beleza? Quem será que vai se sair melhor, Neymar ou Cristiano Ronaldo? Vou pra primeira, CR7 vai partir, vamos lá, meu irmão, não me deixa na mão, pelo amor de Deus. partiu, bateu, ah, moleque, aqui, acertei o primeiro, ah, mano, o primeiro tá lá, tá guardado, 3 a 0. Caraca, mano, o cara já começa acertando travessão assim, colocando numa situação. Pressão no início, pressão no início. Vai, vai, Neymar, vai, Neymar. Ah, não, eu não acredito, velho, eu não acredito. Nossa, essa vai ser mais uma serante, hein? Ah, não, cara, pô, eu tava todo animado aqui, falei, não, vou pôr a pressão pro lado de lá, o cara já devolve aqui, pô, aí não dá. 3 a 3, hein, vamos lá. Aí não dá. Vamos CR7, vamos lá, jogar a pressão pro lado do cara de novo, vamos deixar lá pro Neymar. Vai, vai, CR7, partiu, CR7, bateu, ah, ai, perdeu, boi, olha só, batendo errado aqui, eu bati com o botão de passe, não valeu não, hein? Não, tá bom, vou dar uma colher de chá, vou dar uma colher de chá, porque, né, você tá ligado, né, mano? Tem que ser um bom anfitrião, então vai de novo, vai de novo. Tá, ó, o gol do Neymar, ó. Ué, que vale trave, ó. Uuuuh, caraca, três copos, eu sou pertinho, cara. Cara, eu tô suando, velho, tô suando, a mão tá suando, tô tremendo, tá foda o negócio aqui, mano, tá embaçado. 18 metros, molecada, 18 metros, lembrando, eu não falei pra vocês no início do vídeo, mas são 10 cobranças, a gente começa em 16 metros e vai até 26 metros, tá bom? 18 metros agora, CR7 vai pra cobrança, vamos lá, meu irmão, vamos cobrar. Vai, 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 aqui, mais um, tapinha, bateu, aê, moleque, mais uma bola no travessão. Ai, mano, seis a três, então? Seis a três, né, Deco, agora você vai ter que se virar nos 30 aí, mano. Vamos animar, vamos animar. Ai, não, velho, puta, seis a três, seis a três, ah, moleque, nem acredito, nem acredito. Esse R7, né, mano, esse R7 bate muito bem, mano, cê é louco. Vamos lá, de novo, vai, vou colocar devagarzinho aqui, eu tô uma tremedeira danada, velho. Vamos, CR7, vai, meu irmão, mais um, aí, boa, partiu, bateu, mais um, nossa, não acredito, mano, acertei duas seguidas. Mais um travessão para o outro, né, cara? Ah, travessão, mano, tá usando o hack aí, tá usando. Nossa, mano, tá dando até o calor aqui no cheat code. Vamos lá, Neymar, vamos lá, Neymar. Ai, de novo eu passo perto, cara. Boa, mano, boa, boa, boa. É assim, é assim, é assim que eu gosto, é assim que eu gosto. Passa perto, mas não bate, passa perto, mas não bate. 20 metros, né? 20 metros. Ó, já tem jogo ainda, hein, dá pra virar. Dá, pô, dá tempo, dá tempo. Mas o CR7, ó, o que que é? O que que é? Ah, ele tá falando, não vai deixar, não. Não vai deixar, não, falou que vai acertar mais um. Mais um, vamos ver, vamos ver, vai. CR7 partiu, bateu bonitinho. Nossa, mano, ó, ele bate bonito, colocadinha, dá um tapinho de qualidade, cara, mas passou, passou por cima. Tremeu, hein, tremeu, hein. Ai, tremeu. Vamos lá, Neymar. Vamos lá, Neymar. Uh, no travessão. Acertou, não. Droga, droga, não acredito, mano, não acredito. 9x6, moleque, cara. Mano do céu, tá chegando, tá chegando. 21 metros, né, 21 metros, já. 21, 21. Ai, meu Deus, vamos lá, CR7, capricha, meu irmão, capricha, meu irmão, CR7 na bola, partiu, perna direita, bateu bonitinho. Ah, subiu demais de novo, cara. Agora é hora de empatar, hein, rapaziada. Pelo amor de Deus. Agora eu empato, vamos lá, Neymar. Vamos lá, Neymar. Sobe, 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 sobe. Uh, no travessão. Não, mano. Ô, louco, duas seguidas. Caramba, tudo igual, cara. Tudo igual a você, mano. 9x9. Ah, nossa, mano do céu. Meu Deus, eu acho que eu vou mudar a estratégia. Eu vou tentar... Não, eu vou tentar por cima da barreira aqui que tá dando certo, mano. Eu vou mandar pro outro lado, mano. Não, é aqui mesmo, vamos lá. É perigoso, vai perder, vai perder, vai perder. Vai nada, vai ser R7 e partiu de novo. Vai, bate, bate, bate. Nossa, mano do céu, tô enchendo demais, cara. Tá subindo todas. Eu preciso diminuir a barreira aqui. Agora é pra empatar. É só a chance de virar, velho. Vamos virar, vamos virar. É só a chance. 23 metros. Uuuuh, de novo, você tem... Não é possível, cara. Pô, eu sei que tá usando hack aí, né, mano? Você ligou o hack aí, né, velho? Ah, não, não é possível, cara. Três seguidas pro Dedéco, rapaziada. Igual no primeiro vídeo, cara. Puzaro, mano. Não, mano, não é possível o negócio desse. Agora eu vou empatar, eu vou empatar. Olha o louco, eu tava muito na frente. Vamos, R7. 23 metros. Não me deixa na mão, R7. Ai, nossa, mano, subiu de novo, cara. Eu tô errando no último toquinho, velho. Ah, no último toquinho é o que vale, velho. Não é possível, cara. Tá 12 a 9, hein? É pra ampliar. Vai lá. De novo? Não, velho. Não é possível o negócio desse. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Eu acertei o travessão e a trave, mas eu só vou contar os três pontos. É claro. É claro? É claro que você só vai contar os três pontos, mano. Tô louco, velho. Mano, eu acertei quatro seguidas, é isso? Quatro seguidas, cara. Quatro seguidas. Você não sabe brincar, não, pô. Você não sabe brincar, não. Ah, não. E agora eu entendi. Agora eu entendi. Tu sabe brincar mesmo, né? Você deixou, falando, ó, vou deixar o Marshall começar na frente, pá. Tô ligado, tô ligado. Cara, é puro time isso, velho. Quando tu pega o time da batida, tu não erra mais. Agora vai, hein? Vamos ser reset. Agora sim. Mais curta. Ai, pegou na barreira. Nossa, cara. Agora se eu fizer, acaba, né? Se você fizer, acaba. É. Não vai fazer isso comigo, né, cara? Vamos, Neymar. É. Vamos lá fechar, Neymar. Neymar, não. Muito, muito pouco, velho. Tô no jogo, tô no jogo. 25 metros, 25 metros, vamos. Vai, CR7. Põe essa bola no travessão, meu irmão. Põe essa bola no travessão, meu irmão. CR7 partiu, bateu bonito. Ai, mano do céu, pra fora. Vou tentar fazer uma cobrança diferente agora, ó. Vamos ver se vai. Uh! Errou, errou. Tá quanto a partida? Última, última cobrança. Tá 15 a 9. Se tu acertar agora, a gente vai pra prorrogação, vai. Meu Deus. Meu Deus. Se você acertar, eu ia errar, né? É, claro. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ah, tá de longe, tá de longe, bateu. Nossa, mano. Faltou subir um pouquinho. O Alisson pegou na gaveta, defendeu. Caraca! Eu já levei agora, molecada, pra fechar o caixão, Neymar. Vamos lá. Vamos lá, Neymar. Vamos lá, Neymar. Uh! Beleza. Pra não ser tão feio, né, mano? Pra não ser tão feio. Pô, de virada, Dedé. De virada, mano. De virada e, tipo, acertando quatro seguidas, velho. Mano, quatro seguidas, velho. Eu nunca vi isso, mano. Foi... Olha, eu não vou falar... Tá cheirando legal? Aí, como é que tá? Tá... Eu não sei, né, mano? Eu acho que foi meio barro isso aí, cara. Quatro seguidas, meu irmão. É demais pra minha cabeça. Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de vídeo. Se gostou, deixe o like. Se inscreva no canal se estiver chegando agora. Não se esqueça. Vai lá. Corre lá no canal do Dedéco. Dá uma olhada como é que foi o primeiro vídeo. Quanto que terminou o primeiro desafio. Porque, cara, eu tô suando aqui. Eu não sei você, Dedéco, mas, cara, eu me diverti demais, mano. Mano, muita diversão. Muito legal brincar. Ó, acertei duas vezes enquanto você tava falando aí. Olha que... Olha, eu vou treinar essa parada aqui, rapaziada. Na próxima vai ter volta. Vai ter volta. Vamos treinar e vamos chamar mais canais pra gente fazer um campeonato de travessão. Pô, seria legal. Chamar o Pod, chamar o Lucas, o Sherby, toda a galera aí. Dá pra fazer um campeonato maneiro, hein? Dá pra fazer uma coisa legal. Eu acho de bola. Eu topo, eu topo. E vocês? O que vocês acham disso daí? Deixa aí nos comentários o que vocês acham da ideia do Dedéco aí, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Lembrando, se você tá vindo pelo meu canal, inscreva-se no canal do Marshall. É isso aí. Vou ficando por aqui. Tamo junto, Marshall. Abraço. Valeu, Dedecão. Galera, muito obrigado pra você que acompanhou aqui até o finalzinho do vídeo. Grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho